Como é que se promove justiça social? Eu acho que é capacitando todos na mesma oportunidade, através da educação. Eu vi isso no meu grupo escolar, no curso primário. No primeiro ano, éramos todos diferentes. O filho do carroceiro era diferente do filho do dono do hotel, era diferente do filho do locutor de rádio. Se todos, num determinado país, recebem o mesmo tipo de educação de qualidade, as chances de desenvolvimento pessoal, profissional e como cidadão também, são muito mais amplas. Quando chegamos ao quinto ano, estávamos todos iguais, igualmente capacitados. Dali para frente, dependia do nosso esforço. Aí é o mérito de cada um. E eu, no caso, vi que o filho do carroceiro se tornou gerente da rádio, onde meu pai trabalhava. O problema é que nós não temos essa igualdade dos pontos de partida. Existe uma diferença muito grande em termos de qualidade nas escolas no país, entre os setores público e privado e entre as diversas regiões do país. E aí E aí E aí Obrigado.